Gente do céu, um lugar chique desse daí, aí você vê uma mulher andando descalço, que nem maloqueira aqui ó, olha onde nós estamos, Jurerê Internacional, entra aqui ó, tem a rodinha do hamster aqui ó, olha lá. Eu vou entrar e vou faltando aqui ó, olha que chique, Jurerê Internacional, o lugar mais chique de Florianópolis e os caçadores de aventura de roupa e descalço, uma vez maloqueiro, sempre maloqueiro, não tem jeito, mas olha só, já estão começando a montar aqui a decoração de Natal, coisa mais linda. Aqui é tudo chique, tudo chique, num lugar que não teria acabamento, aqui os caras metem até uma graminha sintética pra fazer um charme. É que tá sobrando, né? Ah, deve ser isso mesmo. Gente, o lugar é muito bonito, mas eu confesso a vocês que a praia me frustrou um pouco, eu acho que montaram uma infraestrutura tão grande, tão poderosa na volta da praia, que foi o que fez com que as pessoas tivessem um pouco de curiosidade pra conhecer. É, deu uma selecionada, né? Mas eu falo pra vocês uma coisa, eu não sei se isso é bem uma selecionada, porque deixa os pobres curiosos, e aí pobre quer vir pra conhecer, né? É o nosso caso, né? É o nosso caso. Só que aí muitas vezes você vai chegar nesse lugar e fica frustrado. Porque você não consegue comprar um palito de dente, né? Não, nem é por isso, porque eu nem vou procurar o palito de dente pra comprar, né? Eu já sei que meu dinheiro não dá, mas olha que lindo. Olha que capricho, gente. Mas deixa a gente um pouco frustrado, porque você imagina um negócio, assim, e quando você vê é o outro, né? Principalmente pra gente que conhece bastante praia, a gente acaba meio que tendo uma... Decepção. ...supressão momentânea. Porque todo mundo fala tanto, ai, vocês precisam conhecer, vocês precisam conhecer. Aí a gente chega no lugar e faz, vocês já ouviram falar de ser broxante? É broxante. Então, olha, a praia em si não é a praia mais bonita que a gente já foi. Vamos deixar isso claro. Agora, o entorno da praia, aí é outra pegada. Aqui é onde nós estamos, né? Aqui é a glamour total, ó. Olha lá, lá vai a Lisa. O que ela vai fazer? Vai roubar a lixeira? Ah, não. Olha só que jardim maravilhoso. Ixi, olha o mendigo dormindo na praça, ó. Lembra da música do Bruno Marrone? É, bebi, dormi na praça. Dormi na praça, ó. Nessa praça dá pra dormir suave na nave. Se você ficar cinco minutos, aí o pessoal começa a jogar dinheiro achando que você é mendigo, viu? Então, peraí, eu vou fazer uma pose melhor, pra nem pensar mesmo. Quem sabe assim eu ganho um troco, né? Isso aqui o que é? Papoulas? É amor perfeito. Ah, é amor perfeito? Eu não entendo muito de flor, não. Amor perfeito ali, a orquídea. Olha que lindo. Ah, a orquídea eu conheço, hein? Lá em casa tem aquela amarelinha. Essa aqui, ó. Ela não gosta muito de sol, por isso ela amarela assim, ó. Entendeu? Só o gatinho lá tomando sol lá em cima. Ai, que medo, né? Gente, o lugar é fantástico, muito bonito mesmo. É chique. É, o que a praia não oferece. A bauneabilidade dela oferece, né? A bauneabilidade deve ser boa, porque não tem muita onda, tal. Não é uma praia de surf, nada disso. E a volta dela tem de tudo. Olha isso. Olha, né? Olha lá, ó. Só mansão, né, gente? A gente teve a informação? Eu me sinto em casa aqui, sabia? Eu também. Eu me achei nesse lugar, de verdade. Eu acho que eu vou ver se tem umas latinhas. Pra pegar no lixo? Me identifiquei. É porque aqui, a gente tá acostumado com latinha de 350. Aqui, como o lugar é chique, deve ser de meio litro. Vale um pouco mais. Não, não, não. Latinha aqui é menos ainda. Chique não come, não bebe. Não bebe. Ah, é verdade. Gente, chique come aquele pratinho só sujo no meio, né? Ó, mas eu peguei até uma plaquinha aqui. Mostra a plaquinha que eu peguei, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Acabei de roubar de um carro. Roubei de uma Ferrari que tava parada ali, ó. Toda vez que a gente viaja, o Aranha sempre pega uma lembrancinha. Pra levar, e eu adorei essa. É, normalmente eu roubo um retrovisor, eu roubo uma antena. Dessa vez eu decidi roubar uma placa aí, ó. Gente, mas olha, se vocês estiverem passeando aqui por Florianópolis, vale muito a pena conhecer esse passeio do ônibus sem teto. É um passeio super legal. Muito. Vocês vão conhecer muitos lugares em um dia só. Olha só, o acabamento. Isa, você ficou a cara da riqueza nesse lugar. Obrigada, meu amor. Totalmente glamourosa, andando e descalço, ó. Tá com o pé preto já? Deixa eu ver, levanta. Meu Deus, que vergonha, hein? Que vergonha. Morro de dó. Gente, olha a árvore de Natal. A noite deve ficar maravilhindo como desgalega, Bruno. É, mas eu acho que inclusive eles não terminaram. Acho que não finalizaram ainda as decorações. Vamos do outro lado? Bora! Olha lá. Bacana pra tirar foto aqui, ó. A torre lá. Nós subimos lá. Tem um vídeo da torre, hein? A Bahreia fez até uma live lá. Eu fiz uma live lá em cima. E fiz um vídeo também, olha. Você tem duas opções pra assistir. Vamos pro outro lado agora. Aproveitar que o nosso ônibus não chegou ainda. Chegou sim, tá ali, ó. Ah, já chegou? Uma coisa muito importante, que assim como São Sebastião, Ilha Bela e Caraguá, lá no nosso querido litoral norte, a galera para na faixa de pedestre. Aqui também, a gente funciona. Na verdade, isso daí deveria ser seguido em todos os lugares. Eu não sei porque algumas cidades o pessoal respeita a faixa de pedestre e outras não. Difícil de entender. Bom, tem lugar que os caras jogam lixo em qualquer lugar também, né? E isso é muito importante. Aqui, o pessoal... Olha, você percebe que as ruas são todas limpinhas. Só porque eu falei, ó. Caiu um pedaço. Mas isso aí foi um acidente, né? Mas isso aí foi um acidente. Mas a gente percebe que as ruas são todas muito limpas. São piadas internas, nós lembramos do negócio aqui, depois eu conto para vocês. Ai, gente, eu me divirto, viu? Galerinha, é isso aí, olha. Estamos mostrando todos os pontos daqui de Floripa. Vocês têm que conhecer. Vocês entendem? De vez em quando eu quero pegar o aranha para o pescoço. E ele fala, Liz, é só me dar coice. Você só me dá coice. Só. Você vai ver o coice que eu vou te dar. Você não me ama. É isso mesmo. Não. Aliás, eu vou trocar você pela Angel. Eu já tentei uma vez e vou tentar de novo. Tenta só. Agora vai dar sorte. Ninguém quer você mesmo. Vai. Eu vou passar você para frente. Olha o ônibus que nós estamos, ó. Ixi, olha lá. Está indo embora. Vamos lá. Está faltando nós, quer ver? Só falta a gente. Vamos correr lá. Bora. Senão ela abandona a gente para o caminho. Partiu. Bora. Vamos para Santo Antônio de Lisboa. Vamos para Santo Antônio de Lisboa. Todos a bordo? Sim. Ah, galerinha. Opa, estou com a bolsa aqui atrás. Deixa eu tirar ela. Espera aí. Opa, calma, calma. Muita calma nessa hora. Esse ônibus aqui, a única coisa que você tem que tomar cuidado é com isso, ó. Ó, tomar uma galhada na cabeça aí. Embaçado, hein, gente. Ah, meu Deus. Gostou de conhecê-la. Torre? Mais ou menos. Ficou com medo? Cagasco é maior. Olha as casas, ó. Olha o cheirinho de churrasco. Essa hora, depois do almoço. Maravilha. Galerinha, olha, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal. Vou deixar a sugestão de mais três vídeos. E um botão para você se inscrever. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.